Seja bem-vindo ao canal Vozes Extraordinárias. Fique ligado em nossos próximos vídeos. Seguinte. Aquele ali, aquele é um carro esportivo. Tem que dirigir como um carro esportivo. Se dirigir como uma professorinha de escola, vai entupir, tá bom? Passe a marcha em 5 mil RPM, não em 2 mil. Dirija com vontade. Ingrid, não fale de seus pais outra vez. Engraçado você falar neles. Não, quando eu falo nos seus pais, eu não consigo ver a mínima graça. Não se sente mal por eles não terem nos abençoado? Merece mais uma chance pra mostrar pra eles. Tá bem, tá bem, convide eles se quiser, mas eu não vou estar aqui. Lembra disso? Foi a Colleen que mandou. Lembra, Marley? Lembra que arrancou a orelha? É, é difícil lembrar tudo o que você comeu, não é? Começa a ficar tudo confuso. Meu é Lawrence Gordon, eu sou médico. Eu acabei de acordar aqui igual a você. Tudo bem. Em que posso ajudar, senhores? Por que estão interessados? Isso está fora de questão. O motor, o rádio, a porcaria do tabique, galés, tudo. Minha única chance era alcançá-los no bote. Nenhuma. Eu estou sozinho, estou sozinho. Chegará o dia em que esta Assembleia, que estará mais madura, precisamos afirmar aqui o que é uma verdade conhecida. Fuzilamento? Fuzilamento? Sim, temos fuzilamento. Fuzilamos e continuaremos fuzilando. Se você tivesse me enviado no lugar dela, o serviço já estaria feito. O McCullum me deu ordens para matar o barão, se ele ousar tocar em você. Você foi minha melhor aprendiz. Eu vou com você recuperar as ogivas. Partiremos de manhã. Olha, eu não entendo esses termos médicos. Eu quero ver a Annie. Ela está partida pela metade. Quer dizer, longitudinalmente? Então essa é a última vez que eu falo com a metade de cima? É mais do que isso. Mais que isso? Você tem alguma ideia do que é jogar contra os melhores jogadores em um campeonato? Desperta o talento que estava adormecido dentro de você. O talento que nunca achou que tivesse. É como se de repente pudesse voar. Os gatos sim são muito bonitos. Eu não sabia que a senhora pintava. Não. E o que podemos fazer? Bom, talvez eu vá dar uma volta. Quer dizer, amigos mortos? Pode falar com ele. E ele? Ele tem sorte de não ir preso. Vou procurar esse grill na base de dados. Vou ver se consigo algum endereço. Que isso? Látulo! Fora! Que droga! Escuta o teu parceiro, cara. Droga! Você não devia perguntar alguma coisa... Toque seu polegar com seus dedos. Tá. O polegar com seus dedos. Tá tranquilo. Legal, seus reflexos estão ótimos. Consegui. Jake! Jake! Para! Eles vão apagar você. Jake! Jake! Foi mal. Foi! Arcade. Eu já lutei inúmeras vezes. Ainda não conheci um adversário que pudesse me oferecer o que os espartanos chamam de Bela Morte. Eu espero... Que com todos os guerreiros do mundo reunidos contra nós, haja um lá embaixo que dê conta do recado. Eu conheço você. Meu nome é Beck. Em que posso ajudá-lo, Sr. Beck? Por quem, Los Angeles? O seu pai. E é a opção B. Eu fico com a opção C. Eu sei que tem. Estou aqui, fora da porta do banheiro dela. Quem é você? Ela está no chuveiro. Ela tem uma voz linda. Eu vou entrar pra ver mais de perto. Ela é bem bonita, Cotton. Mas nenhum acidente. Lembra pra onde estou indo? Fleming 70. Afaste-se, meu amigo. Ela é minha. Eu tenho emprego. E ótimo. Quanto ganha nesse ótimo emprego? 475 por semana, mais gorgiça. Que tal 2 mil por semana, com moradia e alimentação? Quando eu começo? Em Orwell? Orwell, né? Ah, é esse mesmo, Orwell. É meu território. A bebida faz efeito rápido no calor. É uma dose? Não, eu. Quase nunca toco nisso. É, tem muita gente que quase nunca toca, mas sempre é tocada. Meninas, conhecem John Connor? Não, não. Aí, conhece esse garoto? Sexo masculino, raça, caucasiana, idade 10. Registro de prisão, vazão, roubo e vandalismo. Mãe, saracona, pai natural desconhecido. Eu sei que isso dói. Você tá brincando? Não jantar com essa mãe que é tão cheia de talento quanto famosa? O que que tem ele? O pai dele é Mel Silver. Tá produzindo uma nova série com um papel que ficaria perfeito pra mim. Quer que eu seja gentil com o filho dele? Barry Allen, herói de Central City. Aqui é a Sibéria, no ano de 1892. Estamos meio fora da sua jurisdição. Eu quero te recrutar pra uma missão. Eu já tô ajudando um bando de mocinhos idiotas. Desculpe, eu já tô bem cansado de trabalhar em equipe. Monte de Luffy. Qual o seu objetivo? Talvez até consiga. Esse mundo ainda pode ter mais jovens selvagens. Roronoa Zoro. Ainda é muito cedo pra você morrer. Eu não quero nem saber se o Mestre dos Magos mandou a gente procurar aquela droga de pedra gasta. Vamos tentar distrair eles, Presto, por favor. Muito obrigado. Toma cavalinho, cavalinho! Garfield, preciso ir fazer umas compras. Garfield. Garfield! Olha, eu volto logo. Pra que que eu estou gastando a minha saliva? Essa porta emperrou! Cef, quieto! Ouvi, compreende! Fora, fora, fora! Capitão, será que o senhor poderia acelerar o barco pra nós podermos esquiar? Somos os irmãos Warner, Capitão. Então, o que me diz, Capitão? Vamos procurar outra coisa? Capitão, está precisando de umas férias na praia. Venham todos até mim. Salvem tal fio do mal, cuja sina fatal é o fim. Sim, muito obrigado pelas lembranças. Agora, se não se importa, eu queria falar de outra coisa. Esquecer o... Bolo? Ah, chegamos! Você, ah! Turma do bairro! Nós vamos... Ben, tem certeza de que foi um chato da escola? E não um alienígena gigante? Nós vimos você, Ben. Nós vimos você virar aquele bicho. E você anda trabalhando nisso há quanto tempo? Tudo bem, eu me candidato. Eu quero ver esse bando de perebas tomando bolada. Olha, vocês fizeram um trabalho tão maneiro nessa última partida que eu não quero estragar esse entrosamento. Ah, desculpe. Uhul, eu gostei de ver as bolas assassinas. Vai, galera, vai. Príncipe Zuko, o que está fazendo aqui? Por que está aqui? Eu vim aqui dizer a verdade. Dizer a verdade no meio de um eclipse? Isso deve ser interessante. Uma vida sem a Meg, até uma vida imortal, seria apenas vazia. Eu queria ficar na terra com ela. Finalmente achei o meu lugar. Ah, qual é? Cachorro, tem certeza? Não, só o palco, né? Escuta, deixa eu te falar. Se você estiver de bobeira hoje é... David, é sério, não dá. É que... Eu tenho muita coisa pra fazer. Falou. Eu só achei que devia separar um... Pois ele era o mais corajoso. O mais charmoso. E belo de todos. E o destino quis que somente o seu beijo... Quebrasse a horrível maldição. Aí, toca a minha campainha. Não, foi um acidente. Foi sem querer. Isso não conta. Está no livro das regras. É só ler. Samambaia. Urtiga. Eu levei um ou dois segundos... Mas enfim percebi que a sexta bomba não passava de um engodo. Você é diferente dos outros seres inferiores. Rápido. Por quê? Seres inferiores? Mas que história é essa? Ah, não, policial. Eu só vim dizer boa noite pro meu carro... E eu vou andando pra casa... Pra apreciar os enfeites de Natal. Olha, queridinho. Eu vou ter que te deixar aqui sozinho essa noite, tá? Mas não se preocupe. Eu volto assim que eu acordar. Sou o Azato Kido. Estou no primeiro grau. E eu sou genuinamente humano. Mas só que fora de série. Você é a verdadeira Atena. Você é aquela que vai destruir o mundo. E trazer o fim para toda a humanidade. Eu não vou permitir isso. Demônios emplumados! Ataquem! Luma negra! Rapaz, me diga o seu nome. Eu sou... Rorono Azoro! Vou me lembrar dele. Faz tempo que não encontro alguém como você. Para recompensá-lo... Como cortesia, vou usar a espada sombria mais poderosa do mundo para tirar a sua vida. É melhor esquecer toda a formalidade de me atacar um de cada vez. Eu encaro todos vocês! Eu não estou nem aí pro seu senso comum. Ah! O que vem de Hillkill, entendeu? Os críticos do Superman desaparecem. Funcionários públicos, ativistas, repórteres. Não diz se matar. Vai incapacitá-lo. Nada além disso. Mas lembre-se disso. O que? Se alguma coisa acontecer e você perder a cabeça... Vou atrás de você. Ainda bem que você está usando cerolas. Eu estou confortável sem cueca. Eita! Informação demais. A gente tem que parar de se encontrar assim. Ou é a manchete de hoje, frio? Flash preso em grande congelamento. Com equilíbrio nos passos. Nossas vontades caminham juntas. Vamos atacá-los. Pelas sombras. Estou seguindo. Vamos agir com cautela. Sem ruído algum. Você já está morto. Só não percebeu ainda. Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal. O caro... Vamos ao pássaro. Certos 3